E aí galera, beleza? Sou eu, Thiago, do canal Só Aguardar. Estou aqui em Passos, na JBS em Passos, esperando sair a nota. Desde ontem, carreguei, era 4 horas da tarde, a nota não saiu. Hoje é sábado, não sei o dia, mas é sábado, já é 4 horas da tarde, nada de nota sair. Ficou na promessa de sair agora às 18 horas. Vamos ver se sai agora às 18 horas. É galera, esse negócio de vírus aí, todo mundo de quarentena, todo mundo se precavendo, as firma tudo parando, os postos tudo fechando, só nós trabalhando, caminhoneiro. E por enquanto, nada de ajuda para a gente. A gente chega nas firmas, não tem álcool em gel, vamos ter que comprar do nosso bolso. Aí fica uma demora dessa daqui, para liberar a nota. Restaurante, não dá auxílio nenhum. Para tomar um banho igual no restaurante que eu estou aqui, em Passos de Minas, 4 reais, para tomar um banho. Aí fica aí, largado no pátio, sem nada. Só na esperança de a nota sair hoje, para ir para casa. Infelizmente, segunda-feira, começar o trabalho de novo, porque as contas não param, né? O governo falou que ia ajudar e não ajudou. Desde aquela época de possível greve, né? Falou que ia dar um cartão aí, benefício para os caminhoneiros autônomos aí, para poder ajeitar o caminhão. Até agora, nada, não saiu nada. Esse Geraldo Alckmin, esse Dora, é outro pilantra. Falou que ia diminuir a hospedagem na madrugada aí, para nós caminhoneiros aí. Para poder andar da madrugada aí, ia ter um desconto. Até agora, também, nada. É, os políticos estão brincando aí, com nós caminhoneiros, com a população brasileira, né? Praticamente. Estão brincando. Eles acham que brasileiro é besta, né? De certa forma, também, não posso falar muito de brasileiro, não. Brasileiro é um povo idiota mesmo. É, mas vai aprendendo, né? Com as pancadas, vai aprendendo. E o dia que... Que brasileiro falar assim, chega, basta. Aí, casa cai para o político. Entendeu? Eles querem que você fique de quarentena na sua casa, com as contas todas atrasadas, mas o salário deles vai cair. Dia 5 de abril, dia 10 de abril, vai estar lá na continha deles lá. 33 mil real. Isso daí eles não abrem mão, não. Do fundo político, eles não abrem mão. Eles não abrem mão de nada. De nada. De seus... Pelicário, né? Auxílio paletó. Auxílio correio. Auxílio alimentação, auxílio moradia. Disso eles não abrem mão de jeito nenhum, né? Agora, quer que você... Trabalhou autônomo. Trabalhou do... De carteira assinada, quer que você fique na sua casa. Aí a conta de água chega, conta de luz chega, condomínio chega. Aluguel chega. Casas Bahia, carnezão, tudo bonitinho. Chega lá. Certinho. Porque os únicos que estão trabalhando é correio. É o carteiro. Caminhoneiro. Postos de combustível. Entendeu? Tudo para chegar as contas. É o que está trabalhando. Entendeu? Então vai chegar as contas. Pautando, quer dar duzentos reais por mês. Duzentos reais. O que o cara vai fazer com duzentos reais? Você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. É isso que eu falo. Impulação. Vamos pensar melhor antes de votar. Não vamos votar nos cinquenta reais. Acabou esse negócio de votar e ganhar cinquenta reais. Acabou. Pesquisem mais seus políticos. Pesquisem. Pesquisem. Pesquisem a vida pessoal. Pesquisem a vida passada. Pesquisem tudo. Tudo, 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 tudo. Se um vereador que devia meio mundo entrar na política. Ele vai ser um péssimo. Péssimo vereador. Entendeu? O que adianta? Se um deputado for um péssimo gestor de sua empresa. Ele vai ser um péssimo político. Não tem jeito. Vamos procurar melhor. Saber melhor. Como... Como votar. É... Voltar... Voltar consciente. É o que nós pede, né? E vamos ver, né? Se... Se esse negócio de... Coronavírus passa logo. Que tem o mínimo de mortes possível, né? Que pra ir mundo afora tá horrível. Nossa senhora. O cara saindo do posto ali comeu um ano de embreagem. É doido. Vamos ver aí. Vamos rezar, né? Nossos idosos aí. Nossos avós. Nossos tios. Nossos pais. Que tem certas idades, né? Não pega essa doença maldita. É... Complicado. Complicado. Beleza? Tô aqui em passos aqui. Vou aguardando a nota. Se Deus quiser eu vou pegar a nota. Vou pra casa. Fica com as crianças. Fica com a mulher. E segunda-feira... Botar o bichão pra trabalhar. Beleza? Valeu, galera. Vou tá consciente. Bora tá... Bora voltar consciente. Bora, bora, bora. Porque senão... Não vai pra frente, não. Do jeito que tá as coisas aí... Não vai pra frente, não. Beleza? Tchau.